Começando mais um vídeo de compras do mês, onde estamos meu bem? Fala um oi aqui pro pessoal Calça dando de Campo Grande, ó É em Campo Grande, gente, só que é esse endereço aí que ele falou E hoje vamos começar diferente aqui, ó, já o carioca pegando latinhas Já tô digitando do preço, o preço já tá gostosinho, não tá uau, mas tá gostosinho, olha aí Ó, a lata do leite ninho tá saindo por R$13,90, eu achei um preço muito bom A última vez tava R$16,00 e pouco, não tava uau? R$16,00 e R$17,00 É R$17,00, era R$16,90 e pouco, nossa gostei E é integral, tá gente, sempre olhem, não esqueçam, porque tem esse aqui, ó Que a gente tá pegando, que é o integral Ó, esse daqui, ó, tá vendo, tá escrito composto lácteo E esse aqui, que eu não tinha percebido, o cariaco falou, ó Ele é integral, mas ele é instantâneo, ele é integral e instantâneo ao mesmo tempo, tá? Sempre fique de olho, a gente gosta de levar o integral mesmo, tá? Sempre tá bom, né? Tá ótimo O toddy, em compensação, a gente já achou um pouquinho mais caro Além de não ter de 1kg, só vai ter esse aqui de R$700,00 e tem o de R$480,00 Ó, aí o de R$700,00 está R$18,30 e esse tá R$12,15, a gente vai pegar um desse aqui Desse aqui? É, aproveitei, olha, tô sempre falando que eu ia levar pra fazer o cappuccino Que eu comprei o negocinho lá do café E nunca comprava o ovo maltine, aí esse aqui, ó, tá com o precinho bom Do pequenininho, tá saindo por R$10,80,00 Aí já peguei no tamanho Vai levar mais alguma coisa daqui? Eu quero ver se vai ficar gostoso, hein? Vai ficar sim, vai ficar bom, meu parceiro Confio em você Vai ficar bom pra gente tomar Não, aqui fechou, vamos pra outra ala agora Vamos, partiu Arrozinho, agora sim, né? Vamos começar de verdade, né? Pegar os pesados E olha, gente, como tá tranquilo hoje Esse mercado tá muito bom Hoje é dia 28, lembrando, tá? Eu sempre falo pra vocês da data, né? Ó, tio João tá saindo por R$38,95 Arrozinho, mingote R$27,95 Aí tem esse aqui que é esporte premium R$35,95 É esse aqui, ó Tá? Aí tem o Rei do Sul Tem bastante, até que eu mostro aqui na frente Tá R$22,95 Acho que são os mais baratos, tá? Esse aqui também, ó O demais Esse arroz demais Também, ó Tá R$22,95 Aí aqui do lado Deixa eu chegar mais pertinho Pra mostrar pra vocês O Camil, ó Esse aqui, branco Camil tá saindo por R$31,95 O máximo tá saindo por R$29,95 Tem esse outro aqui, ó Bom no prato Aqui no Guanabara, nesse aqui do Rio de Janeiro Tem muita opção, né? Ó, bom no prato R$25,95 O carreteiro Também amo carreteiro É muito bom Tá saindo por R$29,85 Esse brejeiro aqui, ó Tá saindo por R$28,95 Já passando aqui do lado Vou pegar também uma milharina Que eu já ia esquecendo Esse daqui, ó Da Paque Tá saindo por R$5,85 Feijão máximo preto Tá saindo por R$7,47 Porque tá longe Ah, pronto Dá pra vocês verem O Cariaco tá aqui no cantinho R$7,47 Apertando o olhinho Que esqueceu o óculos Aqui do lado Deixa eu aproveitar Que eles estão abastecendo Tá vendo, ó Tá cheio de coisa aqui na frente Peraí Ó, esses sunnies aqui Tá saindo por R$4,99 Esse outro aqui, ó Panela de barro Tá saindo por R$4,99 Também Deixa eu passar aqui do lado Opa, opa Opa, opa Quase não consigo Ó, com o Brasil também Tá R$7,47 Mesmo preço E esses daqui, ó Tá R$8,19 O Carreteiro E esse aqui, ó Que caldo tá saindo por R$6,99 Que caldo também é muito bom Vou pegar aqui também Uma ervilha Que esses dias eu senti o cheiro Da minha vizinha Fazendo sopa de ervilha Me deu vontade, gente Tá saindo por R$5,32 E se o tempo esfriar, né Aqui no Rio já sabe, né O pessoal já faz o quê? Sopa de ervilha Mas é uma delícia Eu já ia bem esquecendo De mostrar pra vocês Olha o preço do feijão carioca Como tá caro aqui no Rio Esse daqui, ó Do Com o Brasil Tá R$10,89 E esse outro aqui, ó Que é carioquinha Tá R$10,39 Também Mais de R$10,00 o feijão aqui Pega aqui, filho É, três pacotes de açúcar Esse aqui Vê se não tá furado Tem que sacudir assim, tá? Pega esse Tá saindo, gente Vou falar um pouquinho mais alto Pelo que tu tá falando Tá R$3,89 Que vai dar pra vocês verem Chega aqui pertinho, ó R$3,89 E o União tá saindo Por R$4,29 Tá um pouquinho mais caro, né? Pegar três pacotinhos aqui Agora pronta Só quer comer gravatinha Agora pronta Agora pronta Só quer comer gravatinha Agora R$5,25 Do macarona E já ia pegando Uma ali de R$10,00 Quase chorando De R$10,00 Miojo Ah, miojo Quero buscar o miojo dele Quero buscar o miojo dele Mostra aí, meu Mostra aí Miojito Da turma da Mônica Desse do pacotinho vermelho Que só tem aqui No Guanabara Quanto que vai sair Gravatinha que tu pegou? Cinco R$5,25 Da Adria Vai pegar mais alguns? É, pode levar um pênis, né? Se você quiser Não, pra mim tá bom Só esses dois aqui Dois gravatinhas? Uma gravatinha Tá bom de boleto Carioca ali com graça Eu nem mostrei o preço pra vocês Do macarrãozinho Esse aqui, ó Petitbon Tá saindo por R$4,48 Mas não tem gravatinha Tem os outros É pra levar o outro É, então tem Porque o Barilla também tá com preço bom Tá R$4,49, ó Ó, o Barilla também é bom O Barilla Vê se tem o... Aqui, ó Pênis Tu queres o pênis? Quero Eu tô ok Vou levar o pênis Tô falando meio de italiano e meio espanhol É, não sabe? Tá tudo misturado Então, ó R$4,49 Deixa eu ver Esse outro aqui Orquídea Eu não conheço R$3,99 Esse Vilma Tá saindo, ó R$3,89 R$3,89 Aí aqui também R$3,85 Esse E o Adria O normal, né? É o normal? É, de 500 gramas Normal, ó R$3,79 Foi o que a gente pegou Só que aquele ali é... Acho que é linha premium Não sei como que é Que eles falam, ó Tá vendo? É diferente aquele para... Acho que é porque o formato... Na verdade é tipo por causa do formato, né? Que é porque é gravata Mas tá com preço bom, Adria, viu? R$3,00 e pouco Um azeitinho com macarrão, né? Não vai comprar azeite, não Não vai, não Olha aqui R$8,39 Meu Deus, quase R$100,00 E esse aqui? R$500,00 Nossa, esse aqui Ele era mais baratinho R$300,00 R$32,98 Então toma esse aqui, então Toma esse aqui O Andorinha tá quanto? R$45,00 R$45,00 Gente do céu E só tem esses? Esse aqui, esse aqui, esse aqui Ó Cadê? Aqui, ó Ah Nem... R$100,00 R$100,00 Vou levar ele mesmo Daqui o tempo Daqui o tempo eu vou levá-lo Com certeza Não vou dizer Jesus O óleo eu acho que tá o mesmo preço Da última vez que a gente veio aqui, né? Porque mês passado a gente fez compras lá no Açaí E aqui, ó Tá saindo por R$4,99 O Soya E o Lisa Tá saindo por R$49,00 Mais caro, ó Lisa tá saindo por R$5,49 Creme de leite eu vou mostrar Mas eu não vou levar Porque eu tô com três caixinhas fechadas lá em casa Não precisa Ó, o Piracanjuba tá R$2,29 Achei o precinho bom O Italac tá quanto aí, amor? R$2,57 R$2,57 E aqui o Glória também Tá R$2,29 Igualzinho o Piracanjuba Tem esse aqui, zero lactose Só quem tem tolerância lactose R$4,13 É mais caro, né? É, tudo é mais caro De... De Italac, né? Meu Deus, é de Italac Tudo que é lactose zero É mais caro É Bem mais Leite condensado O Italac tá saindo por R$3,87 Aqui do lado tem o Piracanjuba Que tá saindo, ó Por R$4,75 E o Moça tá saindo por R$5,79 Peguei aqui o extrato de tomate também Esse do elefante Que tá saindo por R$14,89 A gente tava pagando R$12,00 e pouco Se eu não me engano Então deu uma aumentadinha, né? Esse de R$850,00 O pequenininho de R$300,00 Tá R$5,99 Ó o outro ali, ó Querendo comprar carne em lata Quer levar, amor? Vai experimentar? Eu tô vendo mesmo Tô vendo mesmo como é que é Pegar um apocalipse zungueiro A gente vai ter que comer isso aqui, tá? Agora é bom a gente provar Olha a conversa Salsicha apimentada Maneiro Agora chegou o momento dele De ele escolher a maionese Isso aí Vai levar essa? A verde a gente já experimentou Boazinha, mas é que eu menos gostei Aí essa daqui é light Não vamos experimentar Churrasco tu gostou, né? Melhor de todas, por enquanto Churrasco Dessa vez tem a de alho A de alho eu nunca comprei não, né? Ah, então Porque eu nunca tinha É novo, ó Aqui, ó Ah, vou atacar ela, hein? Tem essa daqui Ah, não, essa aqui é Heinz Deixa eu ver Tem essa daqui de churrasco Tem a de chipote É, de pimenta E tem uma que é de cebola caramelizada Que acho que até até lá em casa ainda Acabou Acho que ainda tem um pouquinho Daquela cebola Boa também Ah, amor Tem diferença, ó Churrasco defumado Esse aqui é normal Não Que isso É diferente E é novo também, ó Que isso Vou ter que levar duas Que isso Vou ter que levar duas Então tá bom Levarei E tem essa daqui também É que o Vinicinho tinha falado Tinha até isso de mostrar também Acho que ela é nova Ah, não Acho que essa daqui já tinha Vamos levar isso aqui Tu gosta de maionese? Não Eu não gosto não Tá vendo a embalagem Como é que Chama atenção Até a criança quer levar E, ah, deixa eu mostrar o preço, né, gente Pra vocês Ó, tá saindo por R$10,90 Ah, não Essas daqui que o Carioca pegou Tá R$12,98 R$13,00 E só aquela ali que tá R$10,90 Mas esse daqui, ó É tudo R$13,00, ó Aqui até em cima Olha, essa é nova também Pega aí, amor Eu também não tinha visto não Eu também não tinha visto não É bem branca ela, né É 100% vegana Ah, pra quem é vegano aí É, legal R$13,98 Até que não é caro, né Geralmente é caro essas coisas Não tá caro, não Pronto, agora quer levar Uma compressão de maionese Já tá vendo Outra ali, ó Não, mas hoje eu vou tentar o preço Porque se fosse por esse aqui Aí é sacanagem Olha o preço, cara Não é possível Ele tá doido pra comer Esse daqui também do Bob's Tá vendo Que eles lançaram Aí tem esse aqui Que é Deixa eu ver, gente Isso aqui é o quê? Onde que veio o nome, irmão? O nome do quê? Só tem, só é Bob's, né? É, Bob's Big Bob's E esse daqui é salada Mas aqui, é isso mesmo Tá R$18,98 E esse aqui? Quanto que tá aqui Que eu não tô chegando? Esse daqui tá R$17,49 Aí não dá Mas é isso mesmo, gente, ó Menem mão de vaquice Entendeu? É porque Menem mão de vaquice Aqui tá realmente muito caro Vamos diminuir o preço Disso daí, hein, galera Se fosse tipo assim Um tamanho normal, né Igual da Pô, mas aqui 200 gramas, cara É muito bem Olha o tamanho da Aqui, ó Pô, queria muito Levar De coração Pô, mas pô Pagar 20 reais Não dá Aí não dá, não Aí tá de sacatura Com meu rosto Pô, não dá, não Ficou revoltado agora Pô, pô O bagulho deve ser gostoso De uma coisa R$18,00 lá, não Revolta, revoltada Comenta aí Se vocês aceitariam Pagar isso aqui, né Até pro fim Aqui no Guanabara Só é tipo assim Eu acho meio Estranho esse negócio Porque o negócio É lá numa ponta Arroz e feijão Lá numa ponta Aí o café Nessa outra ponta Você anda o mercado Todinho Olha lá, gente Porque é comprido o mercado Pra poder vir aqui Só no fundo Pegar um cafezinho O que que você tá olhando Aí, Luan Cápsulas Não tem nunca Numa maneirinha Tem café com leite Não, quero Pra pé Você quer? Não, quero não Ah, do último vídeo Que eu tinha comentado Com vocês Lembra do negócio Do filtro de papel? Ó, R$3,29 Né Esse do Melita E o mais baratinho R$2,99 Essa marca aqui Que é Brigitta Acho que é isso, né Assim que se fala, né Brigitta E aquele lá Aquele quadro que eu comprei Eu paguei R$3 Acho que foi R$3,50 Então vai render muito mais, né Gente Vai valer muito mais A pena E eu tô amando Amando Eu não esqueci, tá Quando eu souber o nome Do material certinho Acho que essa semana Eu vou lá em Campo Grande Eu mostro pra vocês, tá Então bora lá Vamos mostrar aqui O cafezinho Começando por Tem esse aqui, ó Bom dia R$7,49 Aí tem o União Que tá saindo Por R$14,98 O Pilão Tá R$17 R$17,98 Aí vamos passar Porque é tudo o mesmo preço aqui, tá Esse aqui também Nessa embalagem dourada Também tá R$17,98 Essa marca aqui Eu não conheço não Bom Jesus Primeira vez que eu tô vendo Tá saindo, ó Por R$14,98 Marca nova aqui No Guanabara, viu Aí tem o tradicional Ih, isso aí tem o forte Não, acho que é só o tradicional mesmo Ah, diferente, né Qualquer dia Eu levo pra experimentar Já tinha visto essa marca aqui Bom Jesus É nova, né Até com preço bom Aí tem o Melita Fazenda Que tá saindo Por R$17,98 Esse de caixinha Tá saindo O pequenininho Por R$8,74 E tem o de R$500 Aqui é R$500 Nossa Tá R$17,48 Tá caro, viu Pepe Nela Meu Deus do céu Eu vou levar do pequeno Porque eu ainda tenho Meio pacote Em casa E ainda tem também No potinho Então esse daqui Já dá pra passar o mês Show de bola E agora vamos voltar pra lá Porque a gente tá Lá pro outro canto Lá pro outro canto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, ó lá Tá vendo É lá do outro lado Agora a gente volta pra lá de novo Porque aqui é o contrário Tudo ao contrário Mas olha como tá vazio Olha isso, gente Que maravilhoso Hoje tá um dia bom Pra fazer a compra Olha lá Tá tudo muito vazio Muito vazio mesmo Deixa eu vir daqui Porque aqui é a parte de padarinho Vamos levar um todinho Vamos ver se tem, né Porque se não tiver Já era Meu Deus Será que vai ter Será que vai ter Cadê teu pai? Ah, tá aqui Será que vai ter Tem? Sim Nossa Nossa Meu Deus Vê se é chocolate Olha aí direitinho É? É, é, é Deixa eu ver Tá 87 centavos Ah, esse aqui é o Pira Kids Deixa eu ver quanto que tá o Italaquinho Tanto o Pira Kids quanto o Italaquinho Tá o mesmo preço Tá 87 centavos Eu passei ali na maquininha Pra ver Ai que bom Porque eu ia falar Que o Pira Kids Só tinha um pouquinho Tem nem caixa fechada Agora o Italaquinho ainda tem Ai que bom Já vamos Ó, vou te falar A gente tá até que economizando Né, amor? É, até que tá com um precinho bom Acho que coisa, né Né? Também gostei Tô gostando, tô gostando O que que ele tá olhando aí? O que você tá olhando? Tô olhando isso aqui, tá? Tô olhando? É, tem que eu faço em casa mesmo O Chocolatro Quer atacar nele Leite Peguei duas caixinhas Esse aqui do Piracanjuba Que tá R$4,49 Deixa eu dar pra vocês verem O Italaque tá saindo também R$4,49 Eu acho que tá tudo R$4,49, tá? Ó, o Italaque que eu mostrei Eles tão repondo, ó Tá vendo? Várias caixas aqui Porque vai virar o mês, né? Começo de mês, lota Eu quero ver quanto que tá o ninho Deixa eu ver Ó, o ninho tá R$5,00 R$50 de diferença Leite ninho R$4,99 Tá com preço bom, né? Quase que a gente não acha A de parmesão Cadê? Essa daqui, gente, ó Agora o Carioca só quer comer Dessa daqui, ó De parmesão E tá com precinho bom Tá saindo por R$6,49 Com 100 gramas A gente tem pagado R$7 e pouco É Diminuiu tipo R$1,00, né? Mais ou menos, né? O precinho tá legalzinho E, ó Mas não tem mais A gente pegou Os dois últimos pacotes Ah, não, tem mais um aqui só Também só O pessoal tá levando Tá bom Vamos levar também O nosso Nuggets, né? Ah, amor Tá na promoção R$21,00 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 Ou R$30,00 E é o de queijo Ah, gente, adorei Precinho muito bom, viu? E só tem de queijo Não tem o tradicional Lembrando que a gente faz Compra de carne Separada Inclusive a gente Faz dois meses Compra de carne É isso que eu ia falar Mas a gente faz Separada, galera Esse mês vai ter, né, mãe? Não me desculpa Esse mês vai ter Esse mês vai ter Vai, fala aí Vai ter Esse mês vai ter Isso aí Sentir firmeza Um Danonezinho Ah, já vai no Danete ele Cadê? Não tem mais o do Mário, não? Não Voltou ao normal, né? Sim Deixa eu ver Quanto tá esse Danete aí? Hum, 12 e 10 Gente, a gente tá congelando aqui Vai lá, leva lá pro teu pai 12 e 10 Olha lá pra ele Peguei também um desse aqui, ó Que eu adoro O Danone Pra tomar de manhã Depois do café, né? Primeiro eu tomo o café Depois eu tomo o Danone Baluca 13 e 50 Pensa num negocinho gostoso, gente É isso aqui, ó Tá com preço bom Tá 10 e 30 400 gramas Nossa, já tem oito Já quer um pastelzinho, né? Sim Ele e o pai dele Peguei um pastelzinho também Olha esse de um quilo Quanto é esse de um quilo? De um de 70 Um quilo de três queijos É uma coisa pra caramba Mas eu não pegaria de queijo, não Eu pegaria ou de carne Olha lá de cima De carne e ou de frango Pô, de queijo é melhor, amor Tu acha? Tá maluco? Eu acho que o de carne é muito melhor Encheadinha assim, ó Parou, limpa Parou, limpa Impa 1, 2, 3 e já Não, ganhei Tá 6,99 6,99 6,99? Sim Ó, pai Doido pra dar um pastelzinho Tua mãe vai fazer pastel? Sim Então tá, então leva Então, gente, ó Tem vários Aí tem assim, ó Estilo pastelzinho Tem assim, ó Fechadinho Desse jeito Tem desse aqui, ó Que é o que a gente quer pegar A gente já tá na dúvida Se vai levar Esse de 400 Tá 10 e 30 Apesar que eu vou te falar 10 e 30 Por, ah, 20 e 70, né? Aquele de 1kg Ó, ó Aí Tá bom a gente tirar um macarrão Isso vai ficar muito macarrão, então, né? Oi? Então a gente podia tirar aquele pene Senão vai ficar muito macarrão, mô Eu gosto Tudo bem, né? Por você você come 30kg de macarrão Leva um desse aqui, então Leva, leva um desse aí Eita, meu Deus do céu Deixa eu mostrar aqui, gente, ó Finalizamos Vou mostrar só por cima Quando chegar em casa Vocês sabem, né? Que eu mostro tudo direitinho Mas o que você achou? Diga aí seu depoimento Sobre o que você achou do Guanabara Nesse mês de... Final de abril Dia 28 de abril 28, 29, 28 hoje É, dia 28 Cara, eu acho que a gente comprou bastante coisa Pelo precinho que deu Somando aqui Deu uns 500 reais e pouquinho É isso que deu? Porque ele já foi anotando Mais ou menos isso Mas aí eu acho que deu um preço legal Foi uma compra boa, né? Uma compra boa Pra quem tinha no final de mês Não comprou muita mistura, né? Porque a gente não compra mistura agora Mas ainda compramos Duas bandejas Ah, foi pipiu Vai mostrar Vou Acho que foi bom Ah, então tá ótimo Partiu, então? Partiu ferozmente Graças a Deus Mais uma compra concluída Já consegui organizar tudo aqui também Ó, pra mostrar pra vocês Então bora lá Deixa eu mostrar bem mais de pertinho Então nós trouxemos Três pacotes de açúcar Tá? É... Meio pacote de café, né? Como eu falei no vídeo aí Eu já tenho um pacote Meio pacote fechado E eu ainda tenho um no potinho Então é o suficiente Um pacote de feijão Porque eu também tenho um fechado E metade do outro Dois pacotinhos gravata Do Adria Trouxe esse arroz aqui, ó Agro 10 Porque eu nunca usei Então vamos experimentar E conforme eu for usando na semana Eu vou falando pra vocês Tá bom? Trouxemos então A massa da Grandona De um quilo Do capelete de carne Um queijo ralado Massa de pastel, né? Porque eu vou ter que fazer Essa semana também Um pastelzinho pro rapaz Ainda mais tá chegando aniversário Duas garrafinhas de óleo Trouxemos dois nuggets Nuggets não, né? É nuggets, né? Eu ia falar tequitos Mas é nuggets mesmo, tá certo Dois desse aqui, então Do Big Ticket de um quilo A farofinha Dessa vez eu trouxe assim Da tradicional Que não pode faltar, né, gente? Farofinha Batata palha Dois pacotinhos Batata palha Calabresa também trouxe Lembrando que o Carioca falou, né? Vídeo de carnes A gente vai fazer na próxima semana, tá? Em nome do Senhor Jesus Da Nete Aí aqui do lado A milharina Ervilha Ovo maltine Pra gente Essa semana também Já vou montar com vocês O nosso cappuccino, tá? Biscoitinhos Esse aqui da Marilão de Wafer Trouxe de tortinhas também Esse de limão Pra experimentar E um de maisena Elefante Extrato Ketchup Apimentado Porque a gente já tem Os outros dois da sepeira, né? Toddy Eu trouxe esse aqui de 480 Porque eu também ainda tenho toddy Então esse aqui Vai dar pra outra coisa Depois eu compro mais Por aqui mesmo Né? Se eu achar do pote Miojo Leite Eu trouxe duas garrafinhas de leite O da Noni Aqui atrás Cinco latas De leite ninho Olha A gente virou Uma torre de leite ninho É... Isso aqui é do Carioca Energético As duas maionese dele também Ó De alho e churrasco Isso aqui eu já falei O leite condensado Guaracamp de uva E acho que dessa parte aqui É isso Eu acho que eu não esqueci nada E nesse cantinho aqui Eu nem gravei Porque vai ter, né? Como eu já acabei de falar O vídeo da outra semana Que é limpeza E só eu comprei Porque já tinha acabado Então eu comprei só um detergente Pra se manter durante a semana Meu multiuso também Que já tinha acabado É... Um desodorante Trouxe sabonete Isso aqui é canela Que eu gosto de ter em casa também Isso daqui é lá do serviço do Carioca Que ele comprou Pra levar lá pra oficina Tá? Que é pra limpar É de limpar, né, amor? Isso aqui, né? Limpar prata Ouro Essas coisas tudo Lá que ele trabalha Trouxemos um refrigerante Aquele ali é do Carioca Que ele adora Aquele mineirinho ali Que eu falo Que parece um xarope E ele ama Ah, tive que trazer um sabão em pó Porque o meu já tinha acabado Eu tenho que lavar roupa Durante a semana Então eu trouxe Mas quando eu for fazer as compras Eu vou comprar outro Porque tava R$11,98 R$97 Uma coisa assim R$12,00 Muito baratinho E a caixa de talaquinho do Viníci Que eu vou falar, viu? Eu e o cara Que a gente se arrependeu Era pra ter trazido Duas caixas Porque tava R$87,00, né? Muito baratinho Mas se semana que vem tiver A gente vai comprar Mais uma caixa Pra deixar aí guardada Bom, gente Uma pasta de dente E é isso Eu vou pegar ali a notinha Pra mostrar pra vocês Quanto que deu isso aqui tudo R$559,27 Vou dar uma pasta daqui, ó E claro é o que eu falo Que é da R$500 e pouco Deixa eu passar aqui Opa, peraí Pronto Qualquer coisa Vocês dão uma parada aí, tá? Pra ver certinho E eu não conferi nada Porque eu tava lá guardando Seu carioca que conferiu Então quer dizer, né? Não conferiu, né? Só foi passando as coisas Acho que tá tudo certo Ah, ele esquenta até grande Esse mês, hein? Glória a Deus Hum, acho que é isso E... Deixa eu ver Prontinho Ó Então R$559,27 Então é isso Pessoal Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de comentar Se vocês acharam boa Se foi mais ou menos Tá muito caro Se tá mais barato Que tá aí na cidade de vocês Tá bom? E antes que eu me esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Segue a gente no Instagram Que vai ficar aqui passando E ó Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau